Olá, lindonas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E hoje, gente, eu gravei um pouquinho da organização da casa, dei uma faxininha no meu guarda-roupa, eu sei que vocês gostam desse estilo de vídeo, né? Então, bora lá me acompanhar. Meninas, eu vou dar uma organizada na casa agora. Eu já ia começar a faxina no meu guarda-roupa, só que eu decidi já dar uma ajeitada na casa, porque eu já gosto da primeira coisa que eu faço quando acordar, já dar uma geral. Porque tá bem bagunçadinho, ó, com essa época de besouro, gente. Tem besouro pra tudo quanto é lado. Nossa, eu não aguento. Vou tirar também essa manta do sofá pra lavar, porque a Meg sentou aqui em cima, ó, subiu aqui em cima, sujou tudo. Já ergui esse tapete, sacudi. Vou passar um paninho no chão também, ó, não sei o que aconteceu com esse aqui. Tá colando. O meu quarto, eu já arrumei a cama, já sacudi o tapete, já aspirei aqui também. Aqui só falta passar um paninho. Vou tirar a poeira aqui da penteadeira. O quarto é a parte mais fácil, que já tá praticamente todo limpo, né? Só falta o chão mesmo. Tirar a poeira aqui da penteadeira. Tem gente que pensa que a minha casa não bagunça. Mas bagunça sim, hein? Muito, gente. Muito mesmo. Olha a cor do meu tapete da cozinha, gente. Olha a cor disso. Meu Deus do céu. Já vou tirar ele pra lavar. E olha a sujeira disso, gente. Muito sujo. Besouro quase não tem, né? A bocinha já tá lavada. Só tem esses aqui que a gente tomou café. Dá uma organizadinha aqui. E é isso, gente. Bora pra faxina. Faded in this dark and smoky room With your face reflecting bright green brights and blues You know I kinda want to disappear with you But I don't think that is what I would usually do You know it's just that I felt the heat the moment he pressed his lips up against mine Don't wanna put this whole thing up like I do every time Fire is burning through this silence I can't take it, can't control this flame We started, you know I'm fire in my heart, yeah So cliché I see the sparks you throw my way I know your name is written on everyone's mind Your whole show is captivating me But don't think that I can see right through that disguise But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby, hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning Lindonas Já deu uma geral aqui na sala, ó Já deu outra cara, né? Troquei as mantas do sofá Eu só não troquei as capas de almofada porque tá limpinha Sacudi esse tapete, aspirei também, coloquei ele aqui Limpei ali, limpei o rack também Já aspirei, já varri também o chão Agora só falta passar pano Tirei poeira daqui também Tava com bastante pó Troquei o caminho de mesa Não tava sujo não, mas eu troquei Coloquei isso daqui Coloquei isso daqui Agora falta a cozinha pra dar uma organizada Gente, olha isso Eu aspirei a casa e depois eu varri E olha o tanto de pelo que saiu, gente Olha isso Olha o tanto de pelo Isso porque elas nem tá ficando tanto dentro de casa E olha isso, gente Depois eu vou mostrar meu aspirador de pó pra vocês verem O tanto de pelo que sai Meu Deus do céu Aí eu vou dar uma organizadinha aqui Já vou aproveitar também pra limpar o meu fogão Porque hoje eu não vou almoçar aqui em casa, né Vou almoçar na minha sogra Então já vou deixar ele limpinho Lavar essa loucinha que tá aqui Guardar essa também E passar um paninho na casa, gente I know where we can go I know where we can go And it's all you and me We'll kiss the sky Good night Just run away with my darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with my darling We'll get real lost We'll get real lost again Terminei de limpar o fogão agora E, gente, ó Tô precisando fazer aquela misturinha que eu ensinei pra vocês Tá vendo? Tá tudo manchadinho de água, ó Às vezes escorre água quente E aí, ó Fica tudo pingadinho, tá vendo? Aí eu tô precisando fazer aquela misturinha que eu já ensinei pra vocês aqui no canal E vai limão e água quente Aí, ó Eu faço aquela misturinha Sai tudo, gente Todas manchinhas de gordura Todas manchinhas de água saem Somente com aquela misturinha Aí essa semana eu preciso fazer urgente Porque tá precisando Eu já lavei a loucinha Agora eu só tenho que finalizar a pia Pra poder passar o pano no chão, né, gente? Pra poder passar o pano no chão I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on And on and on We'll go Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Gente, eu vou aproveitar agora que acabou de sair uma água da máquina Limpinha, cheirosinha de amaciante E vou jogar aqui nesse chão que tá com bastante poeira Bastante pelo Olha o que eu fiz, gente Eu coloquei três tijolos Cortei todas as plantas que estavam mastigadas Mas mesmo assim não adiantou Hoje à noite ela pegou a planta e comeu ainda Olha isso Ai, eu não sei o que eu faço Não sei onde eu ponho essa planta Essa daqui, gente, tava a coisa mais linda Pensa numa planta linda que tava Aí a Maggie veio aqui, ó Comeu tudo as plantas Parece que cortou tesourinha, né? Olha isso Tava tão linda Pois ela comeu a planta Aqui também, ó Tinha um cacho desse aqui caído aqui A coisa mais linda Ela comeu também Ai, meu Deus O único lugar que ela não alcança, gente É aqui em cima Só que não cabe mais nenhuma planta, ó Tá lotado, tá vendo? Ai, eu não sei o que eu faço Ai, eu tô lavando roupa também, ó Já é a segunda remessa que eu estendo Tá tão cheirosinho Pensa no cheirinho gostoso que tá aqui de amaciante Ai, agora eu vou limpar essa mesa, ó Tá cheio de besouro É só acender essa luz aqui que os besouros veem Ai, eu vou limpar aqui agora Jogar uma aguinha aqui Aproveitar também e jogar uma água pra lá E vai ficar limpinho Elas estão ali deitadas Porque, gente Você olha Eu tô tentando manter elas aqui fora Porque lá dentro tá tenso Tá destruindo muita coisa minha Ai, elas tá ficando mais aqui fora E aqui também é fresquinho Bem fresquinho Nesse corredor corre um ventinho tão gostoso E o chão aqui é bem geladinho Ai, elas tá gostando de ficar aqui Agora eu vou lavar esse chão aqui E me passo a mesa Tchau Tchau Tchau. Prontinho, meninas. Já lavei o chão. Tá tão cheirosinho. Cheirinho de amaciante por aqui. Limpei a mesa, limpei as cadeiras. Tá um ventinho tão bom por aqui agora. Agora eu tô esperando sair mais uma água da máquina pra lavar esse corredor aqui e colocar esse estante de coisa pra bater. Os tapetes e as mantas do sofá. E aí eu já finalizo aqui a área. Meninas, agora eu tô aqui no meu quarto e vou começar a faxinar o meu guarda-roupa. É, eu já finalizei a casa, depois eu mostro pra vocês tudo certinho. Mas eu já preferi já organizar o guarda-roupa, ó, porque tá me dando agonia, gente. Então eu vou começar a tirar as roupas dele, limpar tudo, passar um lustre a móveis. Olha que bagunça que tá, gente. Nunca chegou a esse ponto não, viu? Essa bagunça aqui, misericórdia. Olha, detesto bagunça. Caminha já tá arrumada, ó. Toda arrumadinha. Agora bora arrumar essa bagunça aqui que tá me dando agonia. A parte do dano é até que não tá tão bagunçada. Na verdade não tá bagunçada, né? Meu marido é super organizado. Olha isso, gente. Tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. Ali em cima precisa dar uma organizada também. Aqui é essa parte que tá mais bagunçada. Porque como eu coloco as blusas uma em cima da outra, gente, vira essa baderna aqui quando eu vou pegar uma na correria. Eu queria até ver se eu desocupasse uma das gavetas aqui pra poder colocar umas blusinhas dobradas pra facilitar. Porque essas três gavetas aqui, gente, eu deixo roupa íntima. Então eu não sei se vai dar certo. Até porque essas gavetas aqui já tá lotada. Então eu não sei se vai dar pra mim desocupar uma gaveta, né? Mas vamos tentar. Tchau. 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 Gente, eu já arrumei essa parte aqui. Tirei todas as roupas, limpei. Tava bem empoeirado. Essa parte aqui dos cosméticos também já limpei. E já organizei as minhas blusas também. Eu até pensei em desocupar uma gaveta aqui, gente, só que eu achei melhor assim mesmo. É melhor tá sempre arrumando do que eu colocar de um jeito que vai ficar difícil pra mim. Aí agora eu vou arrumar a parte de cima aqui. E essa parte aqui de cima também. Eu já arrumei essa parte aqui, que fica os cobreleitos de solteiro. Tem essa coxa aqui de coraçãozinho, que é de solteiro também. E tem esse aqui, gente, que era... Ai, tipo uma peseira, sabe? Que era tipo uma peseira pra colocar na cama de solteiro. Aí eu cortei um babado que tinha, mas mesmo assim não dá pra usar. Aí aqui, gente, eu tenho as cortinas, que era do meu quarto de solteira. Muitos de vocês me perguntam se eu não gosto de cortina aqui no quarto, né? Mas eu gosto sim. Antes de comprar o varão. Aí eu vou colocar essa branquinha aqui, ó. Ela é bem bonitinha, tá vendo? Meia transparente. Aí eu vou colocar ela. Só falta comprar o varão mesmo. Aí agora eu vou colocar aqui na parte de cima. Eu já limpei aqui. Eu não tô gravando essa parte aqui de cima, gente, porque o tripé não alcança aqui. Aí é ruim ficar segurando e gravando. Já dobrei também os cobreleitos do jeito que eu quero. As cortinas também. Vai faltar só aquela parte ali pra limpar e dobrar. Essa parte aqui eu já tinha limpado aquele dia, né? Então tá limpinha. Só vou dar mais uma organizadinha aqui. E tá bom. Lindonas. Eu vou mostrar pra vocês o resultado, né? Da faixinha no meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa não tava tão bagunçado assim, né? Então foi rapidinho pra arrumar. Essa parte ficou assim. Já tinha mostrado pra vocês, né? Aqui ficou assim. Aqui eu não mexi em nada. Aqui nessa parte de cima ficou assim. Eu coloquei as cortinas aqui. E coloquei os cobreleitos aqui de solteiro. Essa parte do meio ficou assim. Aqui eu deixei esse edredom, que ele é de frio. Que ele é pro frio mesmo, sabe? Ele é bem peludão, bem quente mesmo. E deixei esse travesseiro aqui. Ele é bem velhinho, mas eu deixei ele aqui em cima. Aí aqui eu deixei essa cobertinha que a gente sempre usa à noite. Aqui eu deixei as minhas calças jeans. E aqui eu deixei os meus short jeans. Short molinho, short jeans de ficar em casa. Aqui, gente, eu deixei os cosméticos. A maioria dos cosméticos fica aqui. Esse cantinho aqui é o do Dani. Aqui fica os perfumes dele. Só ali atrás tem umas coisinhas que é minha também. Aí ali atrás tem creme, creme de mão. Tem esse creme aqui, desodorante. Tinha, gente, eu deixei com produtinhos que eu uso pra cuidar de mim. Uma vez na semana eu gosto de dar um trato, sabe? Fazer esfoliação no rosto, passar uma máscara. Então, eu sempre gosto de fazer isso. Aí eu deixo aqui, ó. Já deixo esse tônico capilar aqui, que eu já cuido do meu cabelo também. Aí eu deixei aqui os produtinhos que eu uso. Aí ali atrás ficam os cremes. Tem esse potão aqui, que é esse creme de pentear. Ficou assim. Aqui, gente, eu deixei as blusinhas que podem ficar dobradas. Que são essas aqui, tá vendo? Aí eu deixei assim. Aqui, gente, eu não vou nem mostrar pra vocês, porque é gaveta de roupa íntimas, então eu não vou nem mostrar. Aqui, gente, eu deixei algumas roupas de frio. E deixei essa saia aqui de pérola também. Deixei alguns cintos ali. E ali atrás tem uns documentos. A última porta ficou assim, ó. Ali em cima eu coloquei os cobreleitos de casal. Então, todos os meus cobreleitos de casal tá ali. Aqui ficou as roupas do Dani mesmo, né? Só ali embaixo que eu tirei pra limpar. Aqui eu tirei essas blusas aqui pra poder limpar lá embaixo. E ficou assim, arrumadinho. E o quartinho ficou assim, gente. Finalizado. Tudo arrumadinho. Só falta a cabeceira mesmo, como eu falei pra vocês, né? E colocar o varão aqui pra eu poder colocar a minha cortina. E ficou assim. Eu acho tão bonitinha aquelas plantinhas ali, gente. Dá um charme. Aí ficou assim a minha cama. Penteadeira também tá limpinha, arrumadinha. Chão ficou brilhando. Agora eu vou mostrar a sala pra vocês, porque eu não gravei ainda. Gente, a salinha ficou assim, ó. Toda arrumadinha também. Troquei as mantas do sofá. Tá cheirosinha. Coloquei esse caminho de mesa aqui. Achei uma gracinha esse caminho. Ele é bem delicadinho, tá vendo? Super delicado. Tem essa rendinha aqui, ó. Que é a coisinha mais linda. Aí eu coloquei ele. Tirei a poeira do rack. Eu só não voltei o meu tapete ainda, gente. Por enquanto, tá sem tapete aqui na sala. Mas ficou assim, toda arrumadinha. Não vejo a hora de colocar o papel de parede aqui no fundo, né? Tirei a poeira daqui também. A cozinha tá assim, gente. Toda limpinha, sem louça. Eu almocei na minha sogra, né? Então ela ficou limpinha. Cortina limpinha também. Que eu fiz a faxina esses dias, né? Então tá limpinho. O tapete. Os tapetinhos daqui tá lavando. Eu coloquei esse aqui provisório. Amanhã eu já volto os tapetinhos. Eu não troquei os paninhos daqui ainda. Porque hoje não foi uma faxina, gente. Foi só a manutenção que eu gosto de dar na casa. A faxina pesada eu vou fazer sexta-feira. Aí ficou assim. E a casinha tá assim, gente. Toda limpinha, cheirosinha. Tá tão fresquinho. De manhã tava um calorzão, mas agora tá fresquinho. O tempo deu uma mudada, ó. Deixa eu abrir aqui. Pra mostrar pra vocês. Tá um ventinho tão gostoso, gente. Eu acho que vai chover. Tá fresquinho aqui. Como é engraçado, né, gente? Vai chegando o final de ano. O tempo já vai mudando. Já vai dando aquela paz. Eu amo o final de ano, gente. Amo o final de ano. Barulhinho da cigarra. Ai, que delícia. A minha bebezona tá aqui. Cada dia maior. Né, minha linda? A cara de brava. Ai, que coisa mais linda da mãe. Ai, que coisa mais linda, Meg Latina, gente. A Meg Latina. Meg. Ai, meu Deus. Vê se eu aguento. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? De passar o dia comigo. E é isso. Agora eu vou finalizar o vídeo. Editar e postar pra vocês. Lindonas. E eu quero também falar. Que agora eu vou postar vídeo. De segunda a sexta. Eu acho melhor de segunda a sexta. Do que segunda a sábado. Que assim, né? Eu consigo elaborar mais conteúdos legais pra vocês, né? E não fica nada repetitivo. E nem fica cansativo pra mim, tá bom? Tira essa semana já. Eu já começo a postar vídeo de segunda a sexta, tá bom? Muitos de vocês pediram, né? Pra postar. E eu já tô preparando conteúdo pra vocês, tá bom? E espero que vocês gostem. E acompanhem tudo aí. Então é isso, lindona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Até o próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus.